Casal morre após uma colisão com o caminhão na MS-497 em Paranaíba. Alex Santos traz mais detalhes pra gente. O casal Samuel Garcia Alonso e Zenir Nesculo Garcia morreu na noite do último sábado após um acidente na MS-497. O acidente aconteceu por volta das 19h. Samuel morreu na hora e Zenir foi socorrida com vida e com ferimentos graves mas não resistiu e faleceu na Santa Casa de Paranaíba. Conforme o corpo de bombeiros, a caminhonete em que eles estavam acabou colidindo com uma carreta próximo ao antigo lixão da cidade. Eles seguiam o sentido Paranaíba quando houve a colisão. Quando os militares chegaram no local, encontraram a caminhonete com uma vítima presa nas ferragens já em óbito e mais duas vítimas no interior do veículo. Zenir, que estava no banco dianteiro, foi removida para a Santa Casa. Logo após, também a outra vítima, a neta do casal, que estava no banco de trás, foi liberada do veículo para ser transportada para o hospital. Zenir foi levada inconsciente e em estado grave. E a neta, que estava no banco traseiro do passageiro, foi levada com múltiplas fraturas, porém consciente e orientada para a Santa Casa da cidade. O motorista do caminhão não se feriu. Após o boletim médico atestar o falecimento da senhora Zenir, os familiares então decidiram transladar os corpos para Jales, uma cidade no interior de São Paulo, terra natal de Samuel, onde foram velados e sepultados. Samuel Alonso era produtor rural e empresário do setor automotivo e proprietário das concessionárias Selena, marca presente em Mato Grosso do Sul desde 1983, com lojas em Paranaíba, Costa Rica e Chapadão do Sul. O casal deixa dois filhos, Samuel Alonso Filho e Janine, além de quatro netos, Genro e Nora. E aí E aí Obrigado.